Olá pessoal, aqui é o Diário do Atirador, com mais um vídeo aí pra vocês, e vou cumprir a minha promessa aqui, eu tinha feito o vídeo da pistola Embiol MD2 LX, que era a arma que eu tinha acabado de adquirir, e na época eu falei que eu ia customizar essa arma e ia mostrar aqui pra vocês em vídeo em primeira mão, né? Então pra quem me acompanha aí no Instagram e no Facebook, já viu fotos aí da minha nova Embiol MD2 customizada, então se você ainda não acompanha a gente aí no Instagram, vai lá pro Instagram e pro Facebook e curte a gente lá que você vai saber coisas sobre os vídeos aí antes dos vídeos saírem, viu? Então essa customização aqui foi feita pelo pessoal da Visão Custom, pelos meus amigos ali da Visão Custom, que é uma empresa ali, uma armeria da região aí da Grande Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, e são uma referência no Brasil aí em questão de customização de armas aí, principalmente pro IPSC, né? Uma empresa aí que tem 25 anos no mercado já, e recentemente eles fizeram um canal aqui no YouTube, onde eles mostram aí customização de armas, né? De dicas de desmontagem, de manutenção, o canal deles tá muito bom, vou deixar aqui na descrição pra vocês se inscreverem, é um canal novo, então, pô, material de primeiríssima qualidade que eles estão montando lá. E aqui, a arma aqui pra vocês poderem ver, né? Aqui a customização que eu fiz, eu vou explicar cada detalhe dessa customização aqui ao longo desse vídeo, então vai assistindo aí, vai acompanhando, assim que ela ficou. E eu conheci o pessoal da Visão Custom quando eu tava no Rio de Janeiro pra um treinamento com o Guga Ribas, né? Com o pessoal da Guga Ribas, de aperfeiçoamento do IPSC, né? Então eu fui pra esse treinamento junto com todos os outros patrocinados aí pela Guga Ribas. Na época eu tava começando no IPSC, então eu aprendi muita coisa ali, foi uma experiência incrível. E o Carlinhos e o Eduardo estavam lá também, Carlinhos e o Eduardo da Visão, eles estavam lá, são amigos do Guga também, e estavam lá pra participar do torneio que tava tendo em Petrópolis, né? No interior do Rio de Janeiro, onde a gente também competiu ali. E o pessoal da Visão tem esse costume, né? De viajar pras grandes competições de IPSC, e eles levam lá equipamento, ferramenta e tal, e eles fazem serviços de customização na hora ali pro atirador, né? Então o cara marca, né? Entra em contato com eles, marca, e eles fazem a customização, alívio de mecanismo, alívio de ferrolho, amaciamento, troca de mira, instalação de peças, tudo mais. E isso faz aí com que o pessoal da Visão Custom seja conhecido no Brasil inteiro aí, entre a galera do IPSC, né? Mas não só por eles viajarem, mas principalmente pela qualidade do serviço deles, né? Eles são, manjam muito, são muito profissionais, são extremamente cuidadosos com o acabamento do serviço que eles fazem e tal. E é isso aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês os serviços que eu fiz. Então a primeira coisa que eu queria fazer nessa MD2 era a troca do aparelho de pontaria, né? Então eu queria instalar esse sistema de mira STI, que eu comprei nos Estados Unidos, né? É um sistema de mira com alça de massa estilo boomer e regulável, né? E a massa de mira em fibra ótica, com fibra ótica no dot vermelho. Então essa é a visada que ela proporciona. É uma visada mais simplificada, né? Pra tiros rápidos aí com precisão. Então é uma mira que eu queria muito experimentar pra usar no IPSC. Tô gostando bastante, já fiz alguns testes a seco, ainda não atirei com essa arma ainda desde que ela chegou, mas fiz uns ensaios a seco e tô gostando bastante dessa mira. E aí, bom, pra isso você precisa fazer uma usinagem no ferrolho. É um trabalho super delicado, né? Você precisa fazer com um armeiro de alta confiança, porque você tem que fazer o entalhe aqui pra instalação da mira aqui. O entalhe original da Embel não encaixa essa mira. É somente pra mira fixa. Então foi necessário fazer esse trabalho de entalhe no ferrolho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Tá vendo o formatozinho? E também aqui na frente, gente, pra substituir a massa de mira, também é necessário fazer o entalhe. Então é um serviço bastante delicado aí, que realmente corta a arma e faz o entalhe. O segundo, mais evidente, né? O tratamento que eu fiz aqui no ferrolho, eu queria um tratamento dual-tone, né? Com cromado e preto. E aí o pessoal da Visão Custom recomendou que a gente aplicasse aqui o cromo duro na lateral e fizesse uma oxidação negra, fosca, nas partes que eu queria que ficassem pretas, né? Ficou excelente esse acabamento aqui, ficou lindo, eu adorei esse serviço que eles fizeram. E depois fiquei sabendo que foi a primeira vez que eles fizeram esse tipo de serviço e eu fiquei muito feliz da minha ter sido a primeira, né? Então olha só a qualidade desse acabamento. E aqui eles gravaram a logo deles, né? A logo da Visão Custom, né? O iconezinho do projeto traçando o ar aí. Ficou muito bacana, eu adorei, adorei mesmo esse tratamento que eles fizeram. Em seguida, né? Eu fiz um trabalho na tala de empunhadura, aqui a tala da Imbel. Eles pegam a tala original e fazem esse trabalho aqui de marcar ela com ferro quente, né? Isso faz com que, além dela ficar mais bonita, mais estilizada, aumenta a textura, né? Aumenta o atrito com a mão e aí permite que a arma fique mais fixada à mão do atirador. Então melhora aí no controle do recuo e no grip mesmo, na pegada da arma, né? Então isso aqui eles fizeram pra mim, muito bacana. Eu pedi também, comprei com eles o funil, o funil pra você facilitar a recarga, né? O funil serve justamente pra isso, ó. Pro carregador não te pegar aqui, ele já pega e entra. E esse funil eu mesmo instalei, comprei com eles, é fabricado por eles lá da Visão. Eles me mandaram, eu instalei e também é necessário instalar os bumpers de carregador, né? Quando você coloca o funil, você tem que trocar o fundo do carregador, porque o bumper original ele fica batendo no funil e aí não trava o carregador lá no fundo. Então quando você coloca o funil, você precisa colocar o bumper também. E a última peça aqui, que eu coloquei nela, que dá pra vocês verem, é a guia de mola dupla, né? Que não tem originalmente na Embalm D2. Essa guia de mola dupla também é fabricada lá pelo pessoal da Visão Custom. Isso aqui eles me mandaram também, é moleza de instalar, isso aqui é facílimo, tem até um vídeo lá no canal deles explicando como é que instala isso. E a função dessa mola dupla é justamente preservar a vida do ferrolho e minimizar um pouco recuo. Então o que ela faz? Quando o ferrolho vem à retaguarda no disparo, ele vem à retaguarda, ele bate a seco aqui no fundo do final do curso dele, ele dá uma pancada seca aqui, isso faz com que tenha um tranco mais seco e acaba batendo, né? Então com o tempo o ferrolho vai perdendo vida útil. Então a guia de mola dupla ela serve justamente pra isso. Quando o ferrolho chega no final do curso, é acionada uma segunda mola que vai amortecer essa pancada. Então eu ainda não testei isso aqui na prática, vou pro stand de tiro nesse final de semana, pra ver como é que isso aqui funciona e depois eu conto pra vocês. Então como é que foi feito esse serviço aqui? Isso foi feito, eu mandei apenas o ferrolho pra eles, por transportador aí, eu mandei apenas o ferrolho pra que fosse feito o serviço de entalhe e o cromo e o resto das peças eles me mandaram e eu mesmo montei e tal, até os vídeos do canal deles me ajudaram a fazer essas montagens. Então aqui, espero que vocês tenham gostado aqui da MBMD2, queria agradecer aí o pessoal da Visão Curso, o Carlinhos, o Eduardo, o Solange, todo mundo que me atendeu muito bem, o atendimento deles foi muito top, o serviço foi feito muito rápido, eu fiquei impressionado, assim, só não ficou pronto na mesma semana, eu mandei pra eles na segunda, eles iam me devolver na quinta-feira, na mesma semana. Só não ficou pronto porque como era a primeira vez que eles estavam fazendo esse tipo de trabalho aqui, aconteceu alguma reação química inesperada e no dia seguinte que ficou pronto isso, o cromo apareceu com algumas manchas, então eles tiveram que refazer. Daí me mandaram na terça-feira da outra semana, foi muito rápido, então você vê, em menos de sete dias aí o serviço de customização estava feito e, pô, eu adorei, adorei mesmo o atendimento que eu tive lá, toda hora eles no WhatsApp, mandando foto, a gente perturbava, eu perturbava eles lá no WhatsApp e eles sempre me atendendo muito bem. Estou muito satisfeito com o investimento que eu fiz, recomendo a Visão Custom aí, muito satisfeito com a grande investida aqui nessa customização. E é isso aí, não deixa de seguir aí o canal da Visão Custom, que eles realmente merecem, estão fazendo um trabalho de primeira aí no YouTube pra vocês. E acompanhar a gente nas outras redes sociais, né? Instagram, Facebook, etc. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião aí sobre esse serviço de customização. E se você tem um MD2 aí e quer customizar a sua arma também, vê se não vai ser copião de fazer igual a minha, viu? Porque a ideia de customização é justamente que não tem duas armas iguais uma na outra. Então, bota essa cabeça pra pensar e usa a sua criatividade aí, faz a sua própria customização que o pessoal da Visão Custom lá tem uma infinita possibilidade aí, infinitas possibilidades aí pra você customizar a sua arma, seja ela qual for, beleza? Então aqui foi o Diário do Atirador, obrigado por me assistir até agora e até o próximo vídeo.